Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, cara, o servidor reiniciou e eles colocaram uma coisa que vai me ferrar, mano, como é que vai me ferrar, porra, podia ter botado antes, né, mano, vocês vão ver o porquê, se liga o que dá pra gente fazer agora, mano, liga a moto, liga a Kombi, se o senhor esperar um pouquinho, eu vou ligar aqui o carro, não, tranquilo, tranquilo, rapaz, que é da Kombi, chega aqui atrás dela Kombi, dela Kombi, dela Kombi, gostei, deixa eu te perguntar um negócio aqui, tem que dar barra em guine, porra, agora tem que escrever pra ligar a porra do, foi mal, tá bom, É o que que você chamou aí, ô cidadão? É o que que o senhor tá falando aí? Eu vou, peraí, deixa eu mostrar pra você o que que dá pra fazer, mano, é, barra R doors, ó, consigo abrir a porta, barra R doors, e a gente fecha, tem aqui hood, que a gente consegue abrir a parte de trás da automotor, Mano, é, trabalho de tudo, velho, barra R doors, ó, achei um trampo aí que tá dando uma grana, hein, mano, que trampo é esse aí, mano, tem, tem vaga lá? Tem, mano, é, tô, vendendo uma coca, entendeu, tô traçando uma coca, vendendo o que? Uma coca, coca, mano, que coca, tio, me acha que coisa errada não, acho que coisa errada não, tio, me acha que coisa errada não, tio, me acha que coisa errada não, tio? Ah, coca-cola, aí sim, você falou coca só, é, coca-cola, e esse L aí, mano, 2L, tio? Pode crer, mano, 2L, aí tem outra também, é, trunk, mas, mas tá bom aí, eu tô lá, mano, se eu fosse dar uma olhada lá, demorou, Tipo essa galera aí, mano, a galera lá na favela lá é de boa, mano, você vende lá, mano, não, não, mexa com essas porra, não, tio, só trabalho no Nessa aqui, mano, coca-cola, rapaz, é, no Nessa, coca-cola é uma coisa, é isso aí Não, não, tem que vender na favela, porque é a agulidade da favela que toma mais, entendeu? Não, não sei disso não, tio, eu sei que lá vende coisa errada, você tá de arma aí, cuidado, a polícia vê se tá fazendo coisa errada, cuidado Rapaziada, eu tenho que ir lá fazer o trampo de, de ônibus, mas eu vou passar ali na polícia, que aquele cara ali me falou que, eu acho que o delegado tá aí na cidade, então a gente pode até tirar um porte de arma, cara Então vamos ver se a gente consegue tirar um porte de arma Quer dizer, vocês sabem que eu saí, fui preso, né, eu saí, agora eu não sei, saindo do RP aqui, se quando reiniciou, reiniciou tudo Ó, o policial ali Ó, agora eu apertar U É pra trancar o veículo, cadê? Pronto, trancou o veículo, não fez ele ficar entrando naquele celularzinho pra trancar, não Pô, viu um policial ali, mano, calma aí, deixa eu falar com ele Ô, policial Policial Bora dar uma palavrinha aí? Bom, bom dia, boa tarde Deixa eu perguntar pro senhor aqui, ó, como é que eu faço pra tá tirando um porte de arma aqui? O porte de arma é entrar em contato com o delegado da polícia federal E se a, você sabe se ele já tá, se ele tá aqui na cidade? Ou tá lá na sede? Ele vai, deve tá sim, ele deve tá aqui sim, procure ele aqui no DP Tranquilo, eu vou dar uma olhada ali, muito obrigado aí Delegado, bom dia Ok, ok Muito obrigado aí, bom dia pro senhor, boa tarde Bom dia, boa tarde, sei lá Ok Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos ver se a gente consegue aqui, mano Minha sobrinha tá gritando lá Vamos ver se o cara tá aqui Pô, a gente podia ter vindo mais arrumado, né, véi Ih, rapaz, tem uma mulher sentada onde tem que estar sentada mesmo Ô, boa tarde, boa tarde Só o delegado Delegado Ih, rapaz, delegado tá aqui não O cara falou que tava aqui Alô, delegado Alô Alô Não tem ninguém aqui, mano Qualquer coisa Será que eu vou fazer? Vou mandar na central deles Ah, 190 Vamos ver, perguntei Estão tirando o porte de arma hoje? Botei lá na 190 Vamos ver se o cara vai vender, mano É como eu tava falando É o cara aqui Tranquilo, muito obrigado, sua polícia Vou ficar aqui esperando ele aqui Ah, então o cara já entrou em contato com o delegado e já tá vindo pra cá, mano Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí pra tirar o porte Esse PC de treinamento Se ele vai treinar nós em algum lugar Como é que vai ser? Eu só tenho que pagar mesmo, né? Agora o Presidente aí vai liberar o porte de arma, né? Ixi, acho que é ele aí, mano Vamos ver Opa, boa tarde O senhor que tá querendo fazer o porte de arma? Exatamente, senhor Dá um instante que eu vou tirar a farda tática e já venho aqui falar com você Tudo bem, muito obrigado Ih, rapaz, será que vai ter treinamento pra tirar o porte? Acho que não, hein? Acho que é só pagar os 15 pau ali que o cara falou Vamos ver, se tiver treinamento Será que vai ser legalzinho, mano? Vamos ver, ele vai tirar a roupa ali e pá Vamos esperar, né? Mano, como é que essa mulher tá aqui, tio? Vamos ver Como é que essa senhora está sentada? Senhora, a senhora vai cair daí, senhora A senhora vai cair daí Acho que essa senhora aí vai cair, mano Falando, mano, com o policial Boas aí Desce daí, senhora Isso, desce Desce Aí, bem devagarzinho Pra não cair Pronto Aí vai dar merda Bom, senhora, tem que sair daí de cima, senhora Esse aí é pra ficar sentado Ela só olha pra mim Meu Deus, ele me ignorou, velho Ficou sentado no ar de novo E chegou o cara ali, já tá vindo, já É, vamos, vamos, vem aqui Por gentileza Tudo bem, senhor Ixi, o que que vai ter aqui, mano? O nome do senhor? Meu nome é Tonho da Silva Tonho da Silva? O senhor já tem passagem pela polícia? Ah, não, senhor Me passa o senhor regi pra eu estar conferindo no registro da delegacia? Tudo bem, senhor Só um segundo Cara, eu não sei, mano Eu não sei se depois que reiniciou o server Tipo, limpou minha ficha, tá ligado? É porque eu fui preso, né, mano? Mas aí eu não sei como é que tá aqui o servidor, né, velho? O que que eles vão fazer? Tudo bem, senhor Eu não sei se vai constar que eu fui preso ou não, velho Aí É que você está chegando agora É, o servidor, tipo Se você não viu o final Eu não vou contar o final, mano Vai lá ver o final do episódio Vê o episódio todo Mas eu fui preso Agora o servidor reiniciou O senhor é limpo? Aí, tá limpo Então vamos começar Tudo bem O senhor já atirou alguma vez de pistola no estande Ou em algum clube de tiro? Eu já fui naquela estande de tiro Que tem dentro da loja lá Pra poder testar Tranquilo Então o senhor sabe o funcionamento da pistola 9mm, né? Exatamente, senhor Lembrando que a pistola que o porte é branco É a da loja de arma Com limite atual de 60 munições Mas vai baixar para 36 Então não a gente compre isso Então eu tenho que comprar 36 munições? Se for o caso É, 36 munições e a pistola da loja de arma Se eu não me engano é 50 mil Tudo bem O porte de arma custa 15 mil reais Para dar o procedimento e o serviço por trás dele A burocracia Daí eu vou estar fazendo apenas uma breve entrevista no senhor Para garantir que o senhor tem o psicológico e o físico pronto Para usar um porte de arma e uma pistola Tudo bem, senhor Ok, o senhor então já vai operar uma pistola Mas qualquer dúvida que o senhor tiver Caso o senhor venha obter uma Pode chamar algum oficial da polícia militar Que eles podem até estar efetuando um treinamento com o senhor De auto defesa Ok? Ok, senhor Primeiramente eu vou fazer uma pergunta sobre situações que o senhor pode vir a passar Com o porte de arma Lembrando que o porte de arma é só para a defesa Nunca para outros fins Defesa e esponte Na primeira situação o senhor está andando na rua Com a sua arma já Licenciada E a vista do outro lado Uma senhorita sendo assaltada Por um homem armado e mascarado Qual seria a reação do senhor? Primeiramente eu vou chamar a polícia Chamar a polícia para ela Para ela prosseguir Porque eu não sou policial Exatamente Daí, seguramente O senhor está andando na rua Com a sua pistola também na cintura E uma moto chega ao seu lado Ele vai botar uma pistola E manda o senhor se render Qual seria a reação do senhor? Levantar a mão Ele já botou a arma na minha frente Eu não tenho o que fazer Tem que me render Pronto A principal situação que o senhor vai usar essa arma Vai ser para alertar os bandidos Que o senhor está armado E para eles se distanciarem O senhor nunca deve atirar para matar Apenas para ferir Ou para o senhor conseguir evadir o local Caso o senhor tenha a chance E não bote a sua nem a vida de ninguém em risco Ok? Tudo bem, senhor É, tranquilo essa perguntinha É... Agora apenas para terminar Olha aí, senhor Tudo bem? Eu preciso de uma foto do senhor Ali naquele quadro branco Para a gente registrar a sua foto Tudo bem, senhor Deixa eu ficar aqui O senhor está com o seu dinheiro aí? Não, senhor Tem que ir lá pegar o dinheiro no banco É 15 mil, né? É Exatamente Tudo bem Caraca, está tirando foto minha lá, tio Vou pedir para o senhor Também caso o senhor faça alguma plástica Alguma cirurgia que mude Muitas aparências Por exemplo, formato do rosto e cor de pele O senhor procure a polícia federal Para renovar a foto Tudo bem, senhor Eu vou lá buscar o dinheiro Então eu já volto aqui Tranquilo Só ir lá rapidão É, rapaziada Fiz a provinha aí Agora eu vou tirar o poste aqui Beleza Vou pegar a nossa combizinha aqui E vamos lá para o local, mano Vamos embora lá Tem que ir lá pegar o dinheiro Eu esqueci Opa Quase que eu faço merda Estou na frente da polícia aqui, tio Quase que eu faço merda Na frente da polícia fazendo a coisa Agora sim, agora a gente vai ter poste Mano, eu não vou comprar arma agora não Eu estou com o poste, tá ligado? A arma não dá não, velho 50 mil a arma, velho 50 fucking mil, mano Não tem como Eu não vou conseguir Ah, mano Como é que eu vou fazer isso aqui, tio? O que o cara faz? Devagarzinho, devagarzinho dá Aí pronto Vai morrer aí, cidadão Sai do meio da estrada aí, cidadão Deixa eu deixar aqui Cuidado morrer aí, mano Deixa eu deixar ele lá de baixo Olha eu Bom, deixa aquele cara pegar minha comba Eu vou meter bala nele Só que eu não posso, né? Vamos retirar aqui 14 mil e 15 mil, mano 15 mil Chegar de 15 mil Porque a gente tem que trabalhar lá de De ônibus, né? A gente nem fez isso ainda Olha o cidadão que tá querendo E aí, tio Tá loucão? Toma cuidado, moço Vai dar problema nas costas Fica sem apoio nenhum aí, ó Dá nada não, mano Nós é assim mesmo É que não tem apoio nas costas do cara ali, velho Deixa eu voltar lá Vamos voltar lá Que agora a gente tem poste de arma As perroninhas de boa Vocês viram ali como é que é? Desse jeito Eu não sou policial Você tá tendo uma Uma briga Um tiroteio O que eu vou fazer? Eu vou meter bala também? Lógico que não, né, pô Chama a polícia A polícia resolve, mano Eu sou policial, tio O bagulho é assim mesmo Bora lá pagar E ganhar o nosso portezinho, né? Vamos ganhar nosso porte Vou pagar 50 pau na pistola, velho A gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, hein, rapaziada Eu não te tava contando, não Olha o cara aí Só tomando um cafezinho ali Será que ele tá fazendo entrevista Ou eu posso entrar? O delegado tá disponível? Tá o delegado Não tá ali dentro, não Acho que ele tá lá embaixo Deixa eu ver ali com o policial ali O senhor viu pra onde o delegado foi? É que eu fui ele pegar o dinheiro pra pagar ele Tá lá no pátio lá Tá lá no pátio? É, veio olhar onde você tá lá Eu tô passando agora Tá bom, deixa eu ver aqui O senhor policial Não tem nenhum Opa, senhor Trouxe aqui o dinheiro aqui, senhor Não, senhora, tá isso O senhor já tô com a foto do senhor O senhor só precisa me passar o dinheiro Deixa eu passar o dinheiro pro senhor aqui, então Vai lá pra dentro, filho De marco de prego Deixa eu ver se você já vai me passar alguma coisa Pra salinha, branca a salinha O senhor vai me passar alguma coisa, senhor? Negativo Eu posso te dar uma registrada do sistema da polícia, já O senhor já pode comprar seu armamento Obrigado, policial Bom dia Eita, pô, agora sim Agora a gente já pode comprar, mano Pera aí Não é comigo, não, né? Não, não é comigo, não Aê, rapaziada Já tem um portezinho, pá Mas, mano, a gente gastou 15 conto, véi 15 fucking conto Pra tirar a carteira, véi Imagina a arma Vamos laver a arma Nossa, eu ia errer agora, hein, Guine E aí, tio Tá tendo problema pra ligar aqui o carro, mano Olha a gasolina Não, não é gasolina, não Olha, ligou Pô Tá igual Kombi mesmo, né? Tem que ficar ali tentando, tentando Pra poder ligar o carro, véi Céu, louco, mano Vamos ver ali na loja de armas ali Onde está a loja de armas? Vamos ver quanto que está a pistola mesmo Caralho, será que é 50 pau mesmo, mano? Vamos ver as pistolas que a gente pode comprar Acho que é a 9mm, né? Que ele falou É só a 9mm Vou passar aqui Bom que a gente vai estar bem seguro, né, mano? Olhando com a 9mm do lado, pá Ainda bem que ele não perguntou onde eu moro, véi Porque se eu falo que eu moro na favela É bem provável que Ia ficar um pouco mais difícil De pegar essa porte, véi E falando em favela Eu tô achando que o cara lá da favela Tá querendo me ver, né, mano? Você viu lá no último episódio Que o cara Falou que o chefe tá querendo falar comigo, pá? Depois tem que ir lá na favela Vou lá, vamos ver se vai ter alguém lá, véi Não é que não Deixa eu ver AK-47, não posso ver essa É essa pistola aqui, ó 50.000 E mais 36 munição, mano Nossa, deixa com vocês, mano Eu compro já a pistola Ou deixo pra comprar depois E comprar o caminhão primeiro Aí é com vocês, mano Aqui, o que que é isso aqui, mano? Isso aqui, entrar no escritório Que escritório é esse aqui? Será que é pra testar bala? Sair do escritório O escritório não é meu Deixa eu vazar daqui, mano Daqui a pouco fala que eu tô roubando Então deixa nos comentários aí Eu compro a pistola ou não, mano? Já que a gente já tem o porte Aí é com vocês Eu tava querendo juntar pra pegar um caminhão Mas aí vai com vocês Vambora lá na favela? Eu ia fazer o trampo aqui de busão Vou deixar pro próximo vídeo Vou lá na favela Ver se a gente acha o cara que tá O chefão, né? O cara que falou que é o chefão Provavelmente é da milícia mesmo Ó, ligou Nossa, se eu botar gasolina, mano Eu tô achando que pode ser também até gasolina Tá 27%, véi A gente vai pra direção da favela Eu já boto logo a gasolina nessa criança aqui O correto era botar um vidrão preto Mas eu vou subir na favela Então os caras podem reclamar Vambora lá conversar com eles Pra ver se eu acho alguém, né? Que... Vocês estão ligados, né? Eu vou lá e nunca tem ninguém Nunca tem uma fucking alma lá Eu tô com medo de acabar a gasolina Será que vai te dar tempo De chegar ali no posto? Porque quando chega a 20% Eu acho que o carro começa a falhar, mano Então... Vamos ver Vamos ver se a gente vai ter sorte aqui Cara, eu tô tendo que desligar o ventilador Pra ficar com uma qualidade boa de áudio Mano, eu tô derretendo aqui, véi Tá um calor, que porra Aí chegando aqui Libuena Vai e puro Sei que dá, sei que dá Eu vou encher o tanque Aqui, ó Podia o cara ter que sair do carro Pegar A paradinha Pra poder encher o tanque Não chegar a apertar aqui, véi Tinha que ter uma animaçãozinha assim, tá ligado? Tem servidores que já tem já Vai abrir um servidor aí Que eu vou fazer vídeo Também Os caras estão Falei pra focar nos detalhes, mano Focar nos detalhes Dá pra gente fazer uns vídeos massa Aí, eles estão focando lá nos detalhezinhos, mano O negócio é detalhe Se você tem servidor Ó Você vai abrir um servidor agora Foca no detalhe, mano Detalhe, véi Sabe, o cara vai fazer um tampo Vamos lá Pegar a... Diamante Mano Faz tudo que o cara diamante pode fazer, mano Ele vai ter que comprar os equipamentos, tá ligado? Compre os equipamentos Compre, sei lá O capacete de segurança Porque o cara tem que ter o capacete, né? Pra poder tirar Parada dentro da gruta lá Então manda ele comprar o capacete de segurança A picareta Comprar, sei lá Um balde Pra poder botar as paradas dentro Ou um carrinho Compre um carrinho também E tenta fazer as animações, cara Também Tipo, o cara pegando Quebrando A paradinha no chão Tá ligado? Foca detalhe Detalhe Vai fazendo os detalhezinhos, mano Isso aí chama play, véi Tem o servidor A grande de São Paulo Que eu jogava de polícia lá Não jogava não Tem tempo já que eu não faço vídeo de policial E o cara lá Ele foca nos detalhes, mano Porque o servidor lá Tá bom demais Pra fazer É Pra fazer RP, véi A grande de São Paulo Mas tem um outro aí que vai abrir também Aí vamos ver Aí eu trago uns vídeos indiferentes pra vocês Mostrando as novidades Demorou? A gente vai continuar aqui Fazendo a nossa série, né? A gente já começou A gente vai ficar até aqui Até o servidor Sei lá, pifar Vamos subir aqui Ver se a gente acha algum humilhante Que falaram que estão me procurando E até agora eu não vi ninguém Cadê? Cadê? Ó, o buzino Mas não aparece uma alma, mano Uma alma É impossível, cara Que porra de favela essa Que não tem ninguém, mano E os caras foram soltos já Porque o cara falou Que tava me procurando É aqui mesmo Ó O buzino e nada Então Eu acho que a gente vai ficar com o vídeo por aqui, mano Os caras não tão por aqui, não, véi Eu vou até na minha casa ali Se não tiver ninguém ali perto Eu vou terminar com o vídeo, mano Deixa eu ver se tem alguém É, não tem ninguém, mano Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo No próximo a gente faz o trampo lá do ônibus, né? Que nem se não deu A gente tirou o porte Ali é o carro do NPC descendo Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar aqui Porque ninguém vai roubar aqui na favela Não, deixa eu trancar Trancar? Não Vou trancar não Só pode bugar Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ali pra casa Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal E tem umas pontinhas aqui, né? Vocês estão ligados Essas pontinhas aqui Não é minha não, véi Alguém botou aqui na quintal Demorou? Valeu, falou E fui Você é a shadow To my life Did you feel I'm not the star You fade away Afraid I hate my side of sight When I see you In my life Where are you now? Where are you now? Where are you now?